Bem-vindo ao meu canal. Eu vou ensinar aqui nesse vídeo como ganhar 150 mil reais em um período de uma semana. Olha, eu vou dar aqui a estratégia que eu ensino a fazer para fazer 100 mil reais em uma semana. 150 mil reais. Você vai chegar lá se você seguir essa estratégia. Acompanhe até o final porque eu vou explicar muito bem aqui como que é a estratégia. Em primeiro lugar, eu queria falar aqui que para quem tem algum tipo de serviço, para quem oferece um serviço, uma consultoria, para quem pode ensinar a fazer alguma coisa e qualquer coisa está valendo, é um método perfeito, é a estratégia perfeita. Então se você pode ensinar de repente alguém a mexer no computador, a mexer no Excel, a pintar a unha, cortar o cabelo. Se você sabe ensinar alguma coisa para uma pessoa, coisa que pessoas querem saber, algumas pessoas querem saber, não importa se é algo que tem muita gente ensinando a fazer, você vai encontrar um público que gosta do seu jeito de falar. Então assim, não precisa também ensinar coisas. Se você tem um produto, se você tem um local, se você oferece um serviço e quer continuar oferecendo um serviço, você pode usar essa estratégia para conseguir mais clientes e faturar o que você fatura em um ano, no período de uma semana. Uma das muitas vantagens de você fazer isso é que você vai ter mais tempo em casa, você vai trabalhar em casa, se você ainda não trabalha em casa, essa é uma grande vantagem que você vai estar livre para ficar em casa e se você quer viajar, isso é uma boa vantagem porque você vai conseguir fazer o seu dinheiro mesmo viajando. Você vai continuar trabalhando enquanto viaja e pagar a sua viagem com o dinheiro que você faz trabalhando no computador, olha que maravilha. Não precisa de computador não, tá? Se você só tem um telefone, também serve para você. Vamos lá, eu vou dividir a explicação em etapas para ficar mais fácil. A primeira etapa é identificar o público. Nessa primeira etapa, você vai identificar um problema que você consegue resolver. Como eu dei um exemplo, você vai perguntar, ah, eu sei mexer no Excel, por exemplo, sei mexer no Excel. Todo mundo que precisa do Excel sabe usar o Excel? Não. Tem gente ensinando? Tem. Mas todo mundo sabe usar? Não. Muita gente aí não sabe usar e precisa. Então você pode solucionar esse problema. Quanto custa? Eu vou ensinar a calcular, só que não dá para ensinar isso em um vídeo. Mas dá para saber aí mais ou menos o quanto você vai cobrar e você vai atender muita gente com seu conhecimento. Ah, tem gente querendo aprender a cortar cabelo. Você sabe uma técnica muito boa. Você pode ensinar para alguém que não sabe essa técnica e ela não tem dinheiro nem disponibilidade, às vezes, para ir até um curso e ir até algum lugar aprender. E você pode ensinar na internet para essa pessoa. Essa pessoa pode te encontrar na internet. Então, basicamente, tem a possibilidade aí de você ter um conhecimento que você não sabia que dava para ganhar dinheiro com ele. Ou até de você, por exemplo, estava desistindo de aprender alguma coisa porque você achou que não ia ter emprego. E agora você pode aprender porque é algo que você gosta. Você vai ensinar e você vai conseguir se sustentar do que você gosta de fazer. Eu acho que essa é a maior magia da coisa. Você vai conseguir dinheiro com o que você gosta de fazer. Isso é incrível. A segunda etapa para você conseguir esses 150 mil reais no período de uma semana é identificar como você vai solucionar os problemas do público que você identificou. Vamos supor, se você é cabeleireiro, barbeiro e você quer ensinar isso, você não sabe o que você produziria para atender esse público. Você pode conhecer algumas estratégias comigo, eu explico mais detalhadamente. Mas você pode ensinar uma técnica específica sua. Você pode fazer um curso só do básico. Você pode produzir conteúdo cortando diferentes cortes, mostrando como chegar numa tendência. Enfim, você pode ver o que está em alta no assunto da sua área no momento. Vê se você é capaz de fornecer algum tipo de ajuda para as pessoas e aí você começa a produzir. Aí começa a terceira etapa. Você vai produzir, talvez, e-book, que é um livro digitado ali no computador de algumas poucas páginas que ajude as pessoas. Você vai produzir vídeo que ajuda as pessoas. Você vai produzir, sei lá, um post, uma foto, umas dicas, story, TikTok, YouTube. Você vai resolver problemas de muitas pessoas. Você vai ensinar o básico, você vai ensinar o máximo que você consegue no formato que funciona para o YouTube. Que é ali entre 10, 15, 20 minutos. Se você passar muito disso no YouTube, a galera não vai assistir. Então você ensina o máximo que você pode nesse tempo. E aí você convida as pessoas para acessar algo seu, que é pago, que é mais completo. Para elas aprenderem coisas mais a fundo, onde você vai conseguir fazer um formato maior, um vídeo de 2, 3 horas, uma live. Sei lá, marcar um evento presencial, que precise ser presencial. Agendar consultas, se você trabalha com consulta. Agendar qualquer coisa que precise de agendamento, você pode também marcar por lá. Depois de umas 2 semanas, pelo menos, publicando em todas as redes sociais, sempre que você puder, você começa a planejar o seu carrinho. Aí você cria uma conta na Hotmart, pode ser qualquer outro lugar, pode ser Mercado Livre, pode ser qualquer lugar que processe o pagamento, entregue o produto e ofereça a garantia para o seu cliente. Eu recomendo a Hotmart, se no seu caso for produzir um curso ou um livro. Aí eu posso te ensinar a criar a conta, todos os detalhes ali, mas o mais importante é, você precisa criar a sua conta. Depois de criar a sua conta, você vai criar o produto, aí você vai colocar umas imagens, uns vídeos, uns textos, definir qual vai ser o preço e como você vai distribuir. Aí a parte mais importante, você vai marcar uma data para você abrir o carrinho. Aí depois que você marcou uma data para abrir o carrinho, você vai anunciar esse carrinho todos os dias até chegar o dia da abertura. No dia da abertura, você vai fazer um evento ao vivo, pode ser gravado, mas você vai postar para ele acontecer ao vivo para quem for participar dele. Aí você vai abrir esse carrinho e anunciar as vendas do seu curso ou do que seja que você está vendendo e vai vender por uma semana. Depois de uma semana, você fecha e o ciclo se inicia de novo, você volta a produzir conteúdo, enfim. A mágica do negócio acontece quando você pega esse dinheiro todo que você ganhou, divide ele, uma parte para investir em ações, para crescer o seu patrimônio, uma parte para lançar novamente com mais força, uma parte para você. Depois de algumas vezes melhorando isso aqui, talvez umas duas, talvez três vezes melhorando esse processo, você chega ao montante de 150, 300 mil no período de uma semana. Se você quiser aprender detalhes dessa estratégia, tipo mexer nas redes sociais, postar os conteúdos, gravar os conteúdos, não sei o que produzir, não sei quanto cobrar, se você quer solucionar esses problemas, clica no link aqui na descrição e aprende um pouco mais. Me dá uma força, dá uma olhada aí, vê o que você acha. E eu vou lançar o meu curso, se você está assistindo esse vídeo, próxima data do lançamento, daqui a pouco eu vou lançar o meu curso ensinando todos os detalhes, todo o necessário, dividido em 10 módulos, bonitinho, organizado, para vocês aprenderem a fazer 150 mil reais em uma semana. Botar em prática, seguir o passo a passo, sem erro. E detalhe, só quem vier dos links que eu estou colocando nos vídeos e fizer o cadastro antes de eu lançar o curso, vai ganhar um cupom pelo e-mail de 50% de desconto. Então fica ligado, é a melhor oportunidade possível, é você colocando o e-mail aí, recebendo o cupom de 50%. Conto com vocês. Até mais.